Nessa Copa do Brasil, o que mais pegou foi o pular aí, deixa o caldeirão ferver. DVD Vasco, campeão da Copa do Brasil 2011. Ela fez o levantamento, o Alexandro! Gol! O apito corresponde exatamente a isso, ao início de comemorações, de alegria, de confraternização. DVD Vasco, campeão da Copa do Brasil 2011. Já nas bancas. O apito do Brasil 2011. Já nas bancas.